Amiga Só amo você Que não me dá valor Por isso Quero que ele entenda Que ele compreenda Pra não chorar depois Pense que ainda é tempo E o sofrimento Será pra nós dois Pense que ainda é tempo E o sofrimento Será pra nós dois O tempo Sempre dá tempo Para os bons momentos De felicidade Pense que ainda é tempo De pensar em mim E sentir saudade Volte Para os braços meus Pelo amor de Deus E ainda te quero Sem você Em minha vida Oh minha querida Eu me desespero Preciso Dos seus carinhos Ao menos um pouquinho Se é que pode ser Pois em toda minha vida A mulher que amo Sempre foi você Pois em toda minha vida A mulher que amo Sempre foi você O tempo O tempo sempre dá tempo Para os bons momentos De felicidade E felicidade Pense que ainda é tempo E pensar em mim E pensar em mim E sentir saudade Pense que ainda é tempo Pense que ainda é tempo Pense que ainda é tempo Eu me desespero E pensar em mim E sentir saudade Pense que ainda é tempo Se é jovem E sentir saudade Pense que ainda é tempo A mulher que ama Pense que ainda é tempo